A visita à de Límina estava marcada para 2020, mas foi adiada pela pandemia. Nesta terça-feira final, 19 bispos do Regional Nordeste II da CNBB seguiram para Roma. No Aeroporto Internacional Gilberto Freire, no Recife, a expectativa era grande. Até mesmo para Dom Fernando Saborido, um veterano das visitas. É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma visita à de Límina. A primeira foi com São João Paulo II, a segunda com Bento XVI e agora com o Papa Francisco. É sempre uma emoção muito grande nos encontrarmos com o Santo Padre, participarmos dos encontros nos vários dicastérios e poder falar um pouco da nossa experiência na diocese, onde nós nos encontramos, partilhar com o Santo Padre tudo aquilo que o nosso coração está inquieto, pedir suas orações e, sobretudo, é importante a visita que fazemos também à Basílica de São Pedro, às demais basílicas maiores, onde celebramos e também nos confraternizamos com os irmãos. Para o presidente do Regional Nordeste II, Dom Paulo Jackson, que é bispo de Garanhuns, em Pernambuco, a visita vai ter um gostinho especial de comemoração. Nós vamos a Roma, em primeiro lugar, como peregrinos. Visita ad limina apostolorum, significa visitar o túmulo dos apóstolos, orar no túmulo de Pedro e Paulo. Como missionários, como peregrinos, vamos a Roma, nos encontrarmos com o Papa Francisco. Mas naquele dia 20 de maio, eu terei uma alegria imensa. É o dia do encontro com o Papa Francisco. E exatamente no dia 20 de maio, eu fui nomeado bispo de Garanhuns. Sete anos de bispo. Sete anos depois, estarei diante do Papa, como presidente do Regional, para fazer-lhe o discurso. É um momento de profunda gratidão, de profunda comunhão. E de oração também pela nossa pátria, pelo nosso querido país, com os seus desafios, com a sua riqueza, com a sua beleza. Pedindo, sobretudo, luzes para a nossa pátria, nesses tempos tão complexos que se avizinham. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.